Ouvido a você E é com muito prazer que eu estou ao lado dessa querida amiga, uma pessoa especial, Bel Caser, produzindo com seus acessórios, que para tudo, né gente? Não deixa de ser parceira nunca, né? Bel, bem-vinda aqui no nosso coquetel de lançamento do Quinto Cruzeiro, ela que é cliente do Leandro, que é minha amiga, deu tudo certo e ela está empolgadíssima para navegar com a gente, de 5 a 8 de janeiro, não é isso Bel Caser, linda? Com certeza, é isso mesmo, eu estou muito afim de ir, vamos ver se dá certo, né mãe? Dessa vez eu acho que vai. Acho digno. Eu também acho digno. Você merece. Mereço mesmo. Vamos ferver lá naquele navio. Essa história aí, vou ver como é que é essa viagem de vocês, mas eu acho muito legal, porque uma turma, o que eu vi aqui hoje, eu acho que vai muito mais gente que isso, né? Mas do que eu vi, eu acho que vai ser muito legal. Vai. Você está conseguindo coisas boas, eu acho que você está levando pessoas legais, você está tentando arrecadar, aconchegar, você aconchega, você conversa, você vai trazendo para você e eu acho que as pessoas ficam entusiasmadas. Ai que bom Bel, ai que tudo, você é maravilhosa, né? Olha, quero poder ter o prazer, a honra de viajar com você, navegar e me divertir muito com você, mais do que a gente já se diverte em Marília. Imagina fora em alto mar, no outro lugar assim, com um clima diferente, um astral maravilhoso, a gente curtir uma praia, um sol juntas, tomando todas na beira da piscina. Ai que tudo. Essa é a melhor parte do tomar todas, essa é a melhor parte, mas vamos ver o que a gente vai fazer, você para de me olhar assim. Alexandre Duca, só está aqui gente, ai meu Deus do céu, não tem. É que a gente fica muito à vontade, todo mundo é muito amigo, né? É, é muito, é muita liberdade, né? Ai meu Deus do céu. Você para de me chamar na última hora. Se eu fico enlouquecida com essa pessoa, mas tudo bem. Ai, você continua linda, arrasando. Obrigada Bel. Obrigada Bel. É muito especial. Você também, você sabe disso. Oi Maíra, oi Rafa. Agora eu estou aqui com a Amanda Perdigão, que também veio prestigiar esse coquetel lindo de lançamento do quinto cruzeiro da Maíra, é isso mesmo. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Leandro, prazer em conhecer. Obrigada pelo convite, Maíra, um beijo. Adorei conhecer o espaço Leandro Gustavo, muito lindo o lugar. É, adorei o coquetel, tudo maravilhoso. Vou sim no cruzeiro, dessa vez vai dar certo, viu Maíra? Maíra já cobrou, espero ver vocês. Eu agradeço o convite, estou muito feliz em participar desse evento. Que linda, uma fofa, Amanda. Então já respondeu, já a pergunta que eu estava curioso, vai viajar com a gente? Então é isso mesmo, a Amanda também estará junto com essa turma linda, que viajará nessa quinta edição do Cruzeiro da Maíra, pela Waytour. Gente, essa viagem está pra lá de especial, né Amanda? Ai, demais, não tem como não ir, pessoal. Que gostoso, obrigado por ter vindo ao nosso coquetel. Nós ficamos muito felizes e muito orgulhosos e honrosos da sua visita. E vamos nos preparar ansiosamente pra viajarmos todos juntos e curtirmos momentos inesquecíveis. Um beijo. Tô aqui ao lado de pessoas incríveis, meus amigos e parceiros especiais, viu? A Amanda, o Neto e os filhos lindos do João e o Rafael. Ai, como são lindos. Bem-vindos, obrigada pela presença aqui no nosso coquetel, obrigada pela parceria. Eles são os responsáveis pelos salgadinhos minimais, deliciosos, que nossos convidados estão, assim, amando. É, nosso coquetel tem o patrocínio de minimais. E olha só, eles já estão pensando em navegar com a gente, né? Amanda, bem-vinda. Obrigada, Maíra. É sempre um prazer a gente estar aqui com você, participar do seu programa. E a gente tá pensando muito seriamente em ir pro Cruzeiro. A ideia dos monitores pra ficar com as crianças, acho que acabou de ganhar o que faltava pra gente viajar com você, sim. Tá vendo? Você que é papai, mamãe e tem criança, não se preocupe, pode navegar com a gente, que tem aí, olha, setores especializados pra cuidar das crianças, né? Neto, muito obrigada por tudo e pela presença aqui com a gente nessa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui. É muito legal estar com você, com esse pessoal maravilhoso aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, agora deu vontade, né, Neto, de navegar? Ah, bem legal, hein? Vamos fazer forja de estar aí com vocês. Vocês já fizeram navio assim? Não, ainda não. Vamos estrear, então, a viagem de Cruzeiro com essas lindas crianças. Olha, quero agradecer. Os salgadinhos estão deliciosos, todo mundo tá amando, viu, Neto? Obrigada. Gente, olha, eu assim, fiquei muito feliz por mais uma vez estar contando com o apoio e a parceria de vocês aqui no nosso Coquetel. Ah, Jó, eu que agradeço. É uma parceria muito legal que nós firmamos e sempre pode contar conosco. Isso aí. Sempre o Neto manda os salgadinhos pra gente no estúdio, nos programas ao vivo e hoje aqui no Salão do Lê também tem minimais. Olha, conto com vocês pra gente navegar, ver se pensam certinho que eu quero viajar junto com vocês. A gente vai pensar com carinho, pode ter certeza que eu já tô dentro. Ai, Lili, arrasou! Beijo, obrigada. Obrigada, Maíra. Bora com você, Neto. Tô recebendo aqui a Miss Lins. Olha, são ao todo 11 faixas. Ela que esteve com a gente no programa da semana passada, Carol Yamaguchi, membro da equipe do Espaço Leandro Gustavo. E ela também tá pensando seriamente em navegar, né Carol? Bem-vinda. Com certeza, Maíra. Vamos navegar. Nunca fui pra um cruzeiro. Vai ser a primeira vez. E assim, juntamente com você e toda a equipe vai ser maravilhoso, né? Pra relaxar, porque assim, trabalho o ano inteiro, muito, você sabe. Precisa, né? Precisa, né? E vamos navegar. Vamos navegar conosco. Nós teremos uma Miss Nikkei a bordo do navio Zenit de 5 a 8 de janeiro, navegando conosco no Cruzeiro da Maíra. Cruzeiro nosso, cruzeiro de sucesso. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Maíra. Estou super ansiosa pra chegar logo em janeiro, pra lá navegar, aproveitar todos os minutos dentro do Cruzeiro. É, porque são três pontos. É curtinho, mas vai valer muito a pena. Tô muito feliz, viu Carol? Obrigada, Maíra. E convido a todos pra navegar, né? Que vale a pena quem nunca conheceu, conhecer. É, sua. Obrigada, linda. Obrigada. Obrigada. Mariana, convida a você.